Boa tarde, hoje eu quero falar para vocês sobre como fazer para adquirir mais contatos todos os dias de forma gratuita. Como vocês sabem, eu, você, todos que são empreendedores digitais, o nosso objetivo é vendas, não é mesmo? Então, para a gente conseguir fazer vendas, nós precisamos ter contatos todos os dias para falar para eles, para oferecer os nossos produtos, nossos serviços. Então, a gente precisa pensar, você precisa pensar em uma forma de você conseguir contatos todos os dias, gratuitamente. E a primeira coisa que você deve pensar, como fazer para conseguir esses contatos, é você conseguir conquistar as pessoas, é escrever artigos de qualidades, conteúdos de qualidades que ajudem as pessoas que estão precisando. Você, para conseguir mais contatos, você tem que falar com as pessoas todo dia. Oferecer vídeos, oferecer e-books grátis, oferecer seus conteúdos em cima daquilo que eles estão precisando. Você precisa saber o que estão precisando. Então, por isso, você precisa conquistar, falar com as pessoas, ouvir o que eles precisam, para você tirar o assunto, a ideia, para você falar para eles. Se você tem alguns clientes que precisam, estão querendo saber sobre marketing digital, então, você escreva para eles, dê para eles e-books grátis, coisas grátis, para que eles possam confiar no seu trabalho. Vídeos, vídeo-aula, e você pode dar para eles. Mas, se você, na primeira vez que você vai falar com o cliente, você já oferece a venda, você vai se espantar. Então, você tem que, automaticamente, cuidar daqueles clientes, passar confiança para isso. À medida que os clientes já estão te acompanhando, você pode oferecer nos e-books grátis, que são a forma de você captar seus contatos. Quem não gosta de ganhar presente? Eu gosto. Vocês. Então, se eu estou com problema de marketing digital, eu quero estudar mais, eu quero saber mais, então, você deve de oferecer o e-book grátis sobre a equipe. E no seu e-book, você vai deixar o seu link de contato para que as pessoas possam se cadastrar nele. O e-book grátis é uma isca digital. Você pode, deve doar para os seus clientes. É uma forma de gerar contatos gratuitamente, como eu faço. Cursos grátis, vídeos grátis. Você tem que lembrar também de sempre colocar formulário no final, para que as pessoas possam se cadastrar. Ali eles vão deixar o nome, o endereço também, automaticamente, sem você fazer os primeiros, sem você apertar eles para fazer isso. Eles vão fazer automaticamente, confia no seu trabalho, gostam do seu trabalho. Então, isso é muito importante. E você ter cuidado, para nunca oferecer produtos do início, né? Sempre conquistar as pessoas comigo. Você fazendo isso, você vai ter contato todos os dias para falar. Para saber mais, me acompanhe aqui no meu canal. Cadastre-se, né? Inscreva-se no meu canal. Todos os dias eu vou colocar uma ideia nova para você. Até o próximo, se Deus quiser. E aí E aí E aí